Olá, meus queridos! Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante na vida das famílias, as tarefas domésticas. Será que a gente faz o filho da gente trabalhar em casa? Fica comigo que eu te conto. Você sabia que a lei brasileira proíbe o trabalho infantil? Isso é claro, todo mundo sabe. Não pode, a gente não pode, colocar uma criança num posto de trabalho. Criança cortando cana, não. Criança quebrando pedra, não, de forma nenhuma. Atendendo pessoas atrás de um balcão de mercearia, também não. Trabalho pra criança, não. Isso a gente sabe. Mas e as tarefas domésticas? Lavar a louça, varrer a casa, cuidar do cachorro, trocar água, recolher cocô, essas coisas, arrumar o quarto, passar aspirador no carro, essas coisas que a gente chamaria de atividades domésticas. Será que a lei manda? Será que a lei proíbe? Ou a lei não fala nada? E aqui, gente, vem uma boa notícia pra você. A lei manda. A lei 10.406 diz o seguinte. É dever dos pais exigir que os filhos menores, portanto 18 pra baixo, respeitem, opa, é lei, filho tem que respeitar os pais. Obedeçam, yes, filho tem que obedecer. E aí vem a parte mais importante da lei. E fazer serviços próprios da idade e da condição. Seu filho tem condição de lavar a louça, tem 3, 4 anos, já pode mandar. Seu filho tem condição de pegar o prato sujo e levar na pia, tem que fazer. Gente, pra que que serve isso? Por que que isso é importante? Então deixa eu contar pra você o que que acontece com a criança que participa nas atividades domésticas. Um dos sentimentos que estão na base da saúde emocional é o sentimento de pertença. Eu me sinto parte dessa família. Eu sei que eu faço parte dessa família. E sabe de onde vem o sentimento de pertencer quando a criança participa. Então a criança que cuida do cachorro, a criança que lava a louça, a criança que tem atividades domésticas pra fazer, pequenas responsabilidades, ela se sente parte da família. E aí nós adultos temos que ter um cuidado. Não relacione trabalho com irritação, mau humor, coisa ruim. Quer ver? Filho, lave logo essa louça. Pra quê? Ele vai achar que lavar a louça é ruim, que é uma coisa pesada, que é uma coisa muito chata, porque olha como é que a mãe fica quando ela me manda. Ô filho, passa o aspirador lá no carro. Pra quê? O que que a gente tem que fazer? Então eu vou contar pra você o que que eu fazia com o meu filho de 4 aninhos. Eu falava assim pra ele. Filho, venha lavar a louça. Tem que ser feliz. Aí ele vinha. Aí eu coloco uma cadeira do meu lado, ele sobe na cadeira e aí eu deixei pra ele lavar as facas, as facas super afiadas e os copos de cristal. Claro que não. O que que eu deixei pra ele lavar? Próprios da idade e condição. Eu deixei quatro tampinhas de plástico pra ele lavar. Então ele pega a esponja, passa naquilo, faz aquela espuma, passa espuma no rosto dele, ele passa no meu, a gente fica brincando, escorre pelo cotovelo e suja o chão, depois passa um pano no chão. A gente passa excelentes momentos juntos, com alegria, bom humor, brincando. E aí quando ele termina, passamos um pano, limpamos tudo e aí é a hora do prêmio. Sabe qual prêmio que a gente tem que dar pra criança? Nossa! Filho, você vai ganhar um chocolate e um bombom, sobremesa? Nunca! Sabe por quê? Porque a hora que você associa prazer, realização, prêmio com comida, ele entra na adolescência e aí vem tristeza, solidão, angústia e ele quer e precisa se premiar, ele vai pensar no quê? Comida! Pronto, você desenvolve um adolescente obeso porque você disse que prêmio é comida. Comida é comida, jamais premie seu filho usando comida. Então o que eu faço? Peguei meu filhinho de 4 anos e falei assim pra ele, uau, como você é um trabalhador, você lavou a louça, que legal! Ele fica assim, uau, aí leva pra avó. Levei pra avó, ó avó, ó quem que lavou a louça? E a avó faz o quê? Hum, grande coisa, lavei a vida inteira. A avó faz isso? De forma nenhuma. A avó faz assim, uau, que você lavou a louça, o meu trabalhador! E ele fica, hum... O que a gente tá colocando na cabeça dessa criança? Que trabalho é bom, trabalho é legal, trabalho deixa o pai feliz, trabalho deixa a avó feliz. Trabalhar faz as pessoas à sua volta felizes. Essa é a mensagem que ele tá recebendo. Olha que lindo, olha que forte que isso é. E ele começa a se sentir parte da família porque ele tem atividades a fazer. Então, essa criança que tem trabalho em casa, tem outra visão a respeito do mundo, e a respeito da própria vida, e a respeito do sucesso. Agora, vamos imaginar uma criança que não faz absolutamente nada em casa, e inclusive o pai verbaliza. Filho, teu único trabalho é estudar. Vê se estuda direito. Gente, ele trabalha pra quem? Ele estuda pra ele. Pra ele se tornar melhor, pra desenvolver a inteligência dele, o conhecimento dele, pra que ele possa ter sucesso. Ele estuda é pra ele. Mas o que ele faz pra família? Nada? Se ele não faz absolutamente nada em casa, ele desenvolve uma percepção de mundo onde ele é o rei, e aí que nós temos a escrava mãe e o escravo pai. Aí ele acha que os adultos têm que servi-lo. E aí ele vai pra escola. E ele acha que é o professor que tem que fazer ele passar de ano. Aí ele não faz os trabalhos, não faz as listas de exercício, não estuda direito, porque ele acha que é o professor que tem que fazer com que ele passe de ano. Gente, tá tudo errado. Tudo errado. O que ele tem que fazer? Ele tem que ter atividades em casa pra que ele mentalize, internalize que os adultos não são escravos dele. Que ele tem que ajudar pai, ele tem que ajudar mãe, ele tem que ter participação na própria família. Aí ele vai chegar na escola e sabe que é ele que é o responsável pela aprovação. Pode ver. Quando alguém passa de ano, passei! Quando alguém reprova, O professor me reprovou. Como assim? Quando é passar, é você. Agora, quando é reprovar, é o professor que reprova? É você que não estudou, não levou a sério, você que não fez os trabalhos, não entregou na data certa. Então, quando o adolescente, quando a criança tem essa consciência de que é o trabalho que faz ele evoluir, crescer e ir pra frente, vai fazer toda a diferença no sucesso dele. Quando ele perceber que o relacionamento com os amigos não está legal, ele sabe que ele tem responsabilidade nisso. Quando ele perceber que o relacionamento conjugal não está legal, ele vai saber que ele também faz parte da solução. Ele precisa fazer parte da solução. Então, quer ajudar teu filho a ter sucesso na vida? Dê a ele tarefas domésticas e faça ele ter responsabilidade. Um grande abraço.